Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal Essa belíssima casa Dá uma olhada aqui bacana Bem ampla Bem espaçosa A casa é totalmente bem iluminada Então, pessoal, não fique de fora dessa, hein Aqui temos o corredor lateral Que dá-se essa parte dos fundos Hoje temos a piscina Espaço da garagem Top, hein Bom, pessoal, logo entrando aqui temos a sala Uma belíssima sala Aqui ao lado temos esse banheiro O banheiro aqui é completo, com box Bem iluminado Aqui ao lado temos o primeiro quarto Espaçoso também Aqui do lado de fora temos a varanda Varanda com uma belíssima vista Espaço bem arejado Top, hein Até aqui temos vista para a piscina Parte dos fundos Bastante verde aqui na região Vou mostrar para vocês agora a parte de baixo Onde temos os quartos Uma segunda sala Essa segunda sala bacana Daqui também temos vista para os fundos Aqui no corredor, pessoal, temos os quartos Aqui ao lado temos o primeiro quarto Todos os quartos são bem amplos Aqui ao lado temos o segundo quarto Bacana esse aqui também Aqui ao lado temos o banheiro Banheiro completo também Com box Show Aqui nessa porta temos acesso ao corredor lateral Aqui descendo as escadas, pessoal Temos a parte da cozinha Espaço de jantar Bem iluminada Bem iluminada aqui também Aqui temos a cozinha Cozinha com os móveis planejados Todos os móveis de qualidade, pessoal Estão em um bom estado também Top, hein Aqui ao lado temos o banheiro Completo também Aqui debaixo das escadas Temos um espacinho para armazém Bem importante E por último aqui aos fundos Temos o espaço de lazer da casa Onde temos a piscina Top, hein Uma vista bem tranquila Ali ao lado temos a área de serviços Aqui ao lado temos o corredor lateral Que dá acesso a parte da frente da casa Um outro espacinho para armazém também Bem importante Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E agende uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais